Jornal Tribuna da Região Plenário da Gente, hoje dia 10 de fevereiro de 2022. Nos encontramos aqui durante as festividades de Campo Alegre de Lourdes, município vizinho aqui da nossa amada e estimada Pilarcado. E aqui nós nos encontramos hoje com o prefeito Orgét Bar, prefeito de Pilarcado, que vai nos falar aqui sobre sua viagem a Campo Alegre de Lourdes, já que ele mesmo está fazendo parte indiretamente, e onde tem aqui o time de futebol, a seleção de Pilarcado. Nos fale aí sobre... Realmente, primeiramente, boa tarde aí para todos aqueles que acompanham o Jornal Tribunal da Região. Hoje estamos aqui para disputar a final do Campeonato Intermunicipal de Campo Alegre de Lourdes. Primeiramente, parabenizar a administração do prefeito Enilson na condução desse grande campeonato, certeza o maior campeonato amador da região do Vale do São Francisco e também do Piauí. E no Acá de Casa Nova, hoje vamos disputar aqui a final. E a gente, como amante do futebol, incentivador do futebol, O esporte, ele transforma a vida, não só o futebol, como outros segmentos. E hoje nós estamos aqui para a final, a brilhantar essa grande final, e esperar em Deus que Pilarcado seja campeão. E parabenizar ao povo Campo Alegrense, que sempre vem nos prestigiando, e não tenho dúvida que a grande maioria hoje de Campo Alegre de Lourdes é Pilarcadense, lá no estádio municipal. O prefeito, eu acredito exatamente que a maioria de Campo Alegre de Lourdes naturalmente vai torcer por Pilarcado, exatamente porque nós somos netos de Pilarcado. Remanço é filho, e aqui Pilarcado é Campo Alegre de Lourdes do São Beto. Então, portanto, nós somos da mesma família, e estamos aí juntos nessa torcida. Qual o posicionamento aí, hoje, de Pilarcado? Já na fase final da Pilarmeta, na última partida, mas ele está com o mundo. Na verdade, no esporte, principalmente no futebol, não tem favorito. Vai entrar 11 jogadores de Casanova, 11 de Pilarcado. Casanova teve uma campanha que não foi brilhante, mas eles sempre souberam a ganhar os jogos. Nos pênaltis, com gol de diferença, e pelo arcado, o que a gente vem passando com os nossos jogadores é que não pode menosprezar os atletas de Casanova. Portanto, eles vão dar o máximo, igual que no arcado também vai dar. Espero que nós sejamos campeões, mas quem vai ganhar o prêmio é todos aqueles que vão estar lá para ver o espetáculo. Com certeza, prefeito, hoje, Deus nos ajuda aí na sua caminhada, tanto hoje como sempre. E estamos aqui, a gente tem que ter a discussão para falar aqui hoje e o Jornal Tribunal da Região também. Um abraço, José Almeida e o Jornal Tribunal da Região.